Palestras, orientações individuais e até a formalização do negócio. Essas são algumas das atividades da sétima semana do Microempreendedor Individual. Num stand montado na Praça Portugal, quem já possui uma empresa ou tem o sonho de abrir um negócio próprio pode conhecer melhor essa modalidade de registro. O Microempreendedor Individual é aquele que atua por conta própria e fatura no máximo 60 mil reais por ano. Como benefícios, o empresário tem o registro no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, passa a ser enquadrado na tributação do Simples e fica isento de tributos federais, como Imposto de Renda, PIS, COFINS e IPI. O empresário paga uma contribuição destinada à Previdência Social e a Impostos, como o ICMS ou o ISS. Nos setores do comércio ou indústria, o valor é de R$ 40,40. Para a prestação de serviços, é de R$ 44,40. E no setor de comércio e serviços, o total chega a R$ 45,40. A Dayana é Microempreendedor Individual de um dos setores que mais cresce no país, o ramo da beleza. Cabeleireira há quatro anos, a três, ela resolveu legalizar o negócio. Para ter aquela estabilidade, estar legalizado, poder abrir um lugar, ter um espaço adequado para o cliente e não ter problema com o governo nem nada do tipo. Pensando nesse segmento, a Semana do Microempreendedor Individual trouxe para Bauru o Sebrae Móvel Beleza, um veículo com equipamentos comuns a salões, como cadeiras e lavatório. É uma forma de atrair ainda mais profissionais para a categoria de microempreendedor individual. Essa área que mais cresce. Mesmo em meio à crise, é uma área que você vê em franco crescimento. Então, uma área de fácil, não tem muita barreira de entrada. Tem várias atividades para serem feitas, desde cabeleireiro, manicure, esteticista. Só a cidade de Bauru tem 40% dos inscritos no programa de microempreendedor individual, numa região que abrange 37 municípios. Mas o grande desafio do Sebrae é orientar esses empresários para a importância de se evitar a inadimplência. É uma preocupação que nós temos, que o microempreendedor individual, ao se inscrever, ao se formalizar, ele tenha atenção aos prazos. Então, tem uma declaração anual que ele precisa entregar até 31 de maio. Ele precisa fazer os seus pagamentos mensais, daquele valor baixo, entre 40 e 45 reais, todo dia 20 de cada mês. Então, a inadimplência é uma preocupação, porque inadimplente ele pode ser cassado, esse seu CNPJ, e também pagar multas. Além de capacitar os atuais e futuros empresários, outro desafio é trazer orientações sobre como enfrentar as dificuldades da crise econômica. A gente sempre orienta, primeiro, rever internamente os seus custos e despesas. Uma segunda orientação é o reposicionamento externo. Num mercado em crise, eu tenho que buscar novos tipos de clientes, um novo perfil de clientes. Eu tenho que rever fornecedores. Num terceiro momento, a gente orienta também para que o empresário inove. Inove cada vez mais em produto, inove cada vez mais no seu marketing, na sua forma de agir no dia a dia. E uma quarta orientação é dar uma atenção especial à sua equipe. Fortalecer as suas equipes para que elas possam ser mais produtivas, atender bem o cliente. Orientações que já trazem ações práticas. A Karina é da área do vestuário e se tornou microempreendedora individual há dois anos. Ela abriu um ponto comercial para reverter a crise nas vendas, que antes fazia de porta em porta. A opção para ter a sua loja própria, sua sede própria, por que você resolveu optar por isso? Para aumentar as vendas, que estão fracas, no último ano estava bem fraca. E também a inadimplência com o cliente, porque quando você fica na informalidade, os clientes acabam relaxando e demoram tempos para te pagar. Você tem que ficar cobrando. Já a Daiane passou a organizar sorteios no Facebook para aumentar o número de clientes. Veio ao salão, comprou qualquer coisa, adquiriu algum serviço ou produto, entra num sorteio semanal e depois tem um sorteio mensal, que é para quem gasta acima de 80 reais. E aí eu sempre estimulo, falo, compre um kit de shampoo, ganho uma hidratação, porque ela vai conhecer o meu serviço e vai fidelizando comigo. Eu estava muito feio, eu falei, câmera pega tudo de longe, né? É, é verdade.